O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. O Deus me encontrou, o Seu infinito amor me alcançou. Viva! 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 Viva!